Uma pessoa morena com o rosto arredondado, que tem uma barriguinha, irá te chamar para ter uma conversa definitiva. Você tem uma história mal acabada com essa pessoa e ele vai te procurar, você pode ter certeza. E eu vou estar te falando agora o porquê que ele irá te procurar. E lembrando que aqui é uma leitura coletiva, uma leitura para muitas pessoas, muitas energias. Peço a você para adaptar a nossa leitura em sua vida. Essa leitura aqui é tanto para homem quanto para mulher também. É só você inverter os papéis, pois é uma leitura coletiva. Se você deseja ter uma leitura diretamente comigo com a sua energia, e se preferir através de uma videochamada, pega o meu contato, está na bio e vamos agendar o horário para você. Bom, bio, o que cascata e espiritualidade tem a dizer desta pessoa morena, clara, com o rosto arredondado e uma barriguinha, que você tem uma história mal resolvida, irá te procurar para ter uma conversa definitiva. Bom, bio, o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão nisso? Essa pessoa, ela fez parte do seu passado amoroso. Vocês quando estavam dentro de um movimento, no começo foi muito bom, foi mil maravilhas entre vocês. Havia confiança. Porém, o sentimento só foi crescendo, crescendo dentro do relacionamento amoroso, aonde que ambos começaram a ter desentendimento por causa de ciúmes, qualquer coisa era motivo de briga, motivo de afastamento. Já estava levando já uma situação desgastante dentro do relacionamento, mesmo sabendo que ambos tinham sentimentos de amor um pelo outro. Desde que vocês fizeram muitos planos juntos, tanto você quanto eu, vocês dois estavam um no pensamento do outro, de futuro, de querer estar junto, de progredir e evoluir na vida. Porém, terceiras pessoas, amigos, familiares, estavam vendo esse desgaste e começou a interferir de maneira negativa aos pensamentos dessa pessoa que se afastou de você. Vejo que essa pessoa ficou bastante intrigada, confusa, preferindo sair da sua vida, simplesmente se afastou. Um desentendimento bobo que vocês tiveram levou realmente o afastamento definitivo dele da sua vida. É algo que mexeu bastante com o seu emocional, bastante com o seu psicológico. Você não deu continuidade na sua vida, você ficou parada, paralisada no tempo, pois você estava vendo que tudo aquilo que estava acontecendo não era o que você desejava. Vejo que essa pessoa tentou seguir os caminhos amorosos dele com outra pessoa, se envolvendo com outra pessoa, tentando buscar a vida dele de outra forma. Porém, espiritualidade, manda te dizer que os caminhos dele eram totalmente fechados. Por mais que ele estava se envolvendo com outra pessoa, por mais que ele tentava criar uma outra história de amor na vida dele, ele não estava conseguindo, pois os seus pensamentos estavam nele e o dele estava em você. Tudo que ele fazia, ele lembrava de você. Estava muitas vezes até te puxando pelo pensamento, querendo que tudo aquilo não tivesse acontecido na vida de vocês. Mas eu vejo que essa pessoa não está suportando, ele tomará atitudes positivas de te procurar para ter uma conversa definitiva com você. A história de vocês ficou uma história mal resolvida e essa pessoa irá te procurar novamente para ter uma conversa, até mesmo com os pensamentos de dar uma segunda santa por um relacionamento entre vocês. E eu te pergunto, você vai dar uma segunda chance para essa pessoa? Você vai aceitar essa pessoa novamente na sua vida? Deixe aí nos comentários. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.